Lucas, diga-me como você entrou para a seleção, o que aconteceu lá? Conte pra gente como foi a sua viagem lá na seleção, o jogo na seleção, o que aconteceu lá. Foi uma experiência boa ter participado da seleção brasileira. Fico muito feliz de ser chamado pra lá sempre que eu sou convocado. Foi uma experiência tão boa a gente ficar fora da Olimpíada, foi uma experiência triste, mas fica o aprendizado pra gente e vamos seguir, vamos seguir. Você teve um sonho de jogar na seleção, pelo menos na Olimpíada? E você está sonhando ainda de ser convocado um dia na seleção principal? Sim, eu tinha o sonho de jogar na seleção olímpica. E aí eu tenho o sonho de jogar na seleção principal, mas eu tenho de ficar focado aqui agora no meu trabalho pra gente conseguir grandes coisas aqui. Na seleção brasileira, você conheceu o LocoMotiv? Você conheceu algo sobre o LocoMotiv? Você conheceu algo sobre o LocoMotiv? Sim, eles conheciam sim. O LocoMotiv é bem conhecido no Brasil. Para todos os brasileiros eles conhecem muito alguns times aqui da Rússia, como o LocoMotiv, o Esparta, o Zenit. Quando você voltou aqui no time da seleção, já passou algumas piadas dos parceiros? Sempre passa, mas é normal essas piadas, mas agora é seguir focado aqui pra gente conseguir os objetivos. Você falou hoje com o treinador, o que ele perguntou a você? Ele perguntou como foi a experiência lá e já conversou um pouco sobre aqui comigo. Você estava aqui no segundo campo, no time, estava na seleção, e como você pode avaliar suas condições físicas? Minhas condições físicas estão boas, porque o jogo lá da seleção são bem intensos, e eu joguei tranquilo, sem muito cansaço, e eu estou bem fisicamente. Você conseguiu conhecer o nosso Zagueiro novo, o Jardino francês? Sim, conheci ele, falei um pouco com ele, não sei falar muito inglês nem francês, mas eu consegui cumprimentá-lo. Ele fala um pouco de espanhol, isso ajuda.